Olá, pessoal. Aqui é o Professor Baroni. Sejam bem-vindos ao nosso vídeo favorito. Cinco dúvidas, cinco perguntas, cinco respostas. Vamos lá, mas quero lembrar a todos vocês antes. Só curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, assine o canal se você ainda não é inscrito e deixe seu comentário, tá bom? Coloque sua dúvida aí. Quem sabe a gente já vai usar no próximo vídeo. Antes disso, eu quero lembrar também, aniversário da Suno, estamos no mês de aniversário, por isso preparamos grandes ofertas para vocês, a assinatura Premium e a Black. Assine três anos pelo preço de dois da Suno Premium ou da Suno Black com preços exclusivos e o acesso, tá tudo aqui, né? Acesse aqui o link na descrição do vídeo que você vai poder aproveitar essas ofertas com esses valores incríveis. Vamos lá. Pergunta número um. Pode falar sobre fundos setipados? Os fundos imobiliários setipados, a gente acaba também não trazendo aqui uma cobertura específica sobre eles. Do ponto de vista de alocação de portfólio, é muito semelhante aos fundos imobiliários. O que realmente diferencia é como esses ativos são negociados depois que termina ali a oferta pública. Porque você tem uma forma de negociar muito específica dentro de qual corretor aquele ativo foi distribuído, que tem que estar conectado também entre os mesmos administradores. Você não consegue fazer vendas e compras como a gente está acostumado a ver no ambiente normal de bolsa. Então, você não tem ali uma negociação, né? Você é de uma corretora, está comprando ou vendendo para outra pessoa de outra corretora. Os administradores, enfim, não têm nenhuma relação direta. Então, quando você está falando de um fundo setipado, você tem que ter justamente esta conexão entre os administradores, justamente com quem ali está custodiando para você ali, quem foi que distribuiu aquele fundo para você, aquele fundo setipado. Então, em resumo, você acaba tendo uma restrição muito grande de liquidez. Por outro lado também, você não tem aquela variação, como a gente está acostumado a ver, dos preços. Isso é bom por um lado, porque tira um pouco daquela ansiedade da variação dos preços dos investidores, mas por outro lado também, não necessariamente aquele valor vai ser o valor que efetivamente vai ser comprar ou vender no futuro. Então, você também vai descobrir o preço ali na hora que você eventualmente precisar fazer alguma negociação e precisar de alguém para fazer essa compra ou a venda para você. Então, você tem uma certa, eu diria assim, uma precificação um pouco fora daquilo que a gente está acostumado no nosso dia a dia aqui. Então, vamos repetir sinteticamente. O fundo setipado, na sua essência, do ponto de vista de estrutura mesmo. Então, você pode ter um fundo setipado de galpão logístico, você pode ter um fundo setipado de desenvolvimento, fundo setipado de papel. Então, isso efetivamente não muda. A matriz ali interna do fundo não muda. O que muda é o ambiente de negociação, precificação, liquidez, algumas restrições que você tem entre administradores para serem negociados, corretores para serem negociados. Então, basicamente, é isso. Tá bom? Questão número dois. Não entendo como uma alavancagem pode ser benéfica. Se eu tomo uma dívida, automaticamente já estou no prejuízo. Pode explicar? Cuidado. Quando você toma uma dívida, você não está no prejuízo automaticamente. Você passa a ter um passivo automaticamente. Você tem uma obrigação automaticamente. Mas se você pegar esse passivo, essa obrigação e destinar a um investimento cujo retorno seja maior do que aquilo que você está tendo de despesa com a alavancagem, é automaticamente, aí sim você está gerando valor. Se você fizer um investimento que não necessariamente vai ser bom como alavancagem, aí você vai estar destruindo o valor para o investidor. Então, alavancagem, sim, ela aumenta o risco. Ponto. Mas ela pode, sim, trazer mais retorno. Como ela aumenta o risco, ela pode trazer mais retorno, mas também, aumentando o risco, ela pode diminuir o retorno se mal empregada. A alavancagem tem várias nuances que você precisa sempre estar acompanhando, como o casamento entre o fluxo das receitas com as despesas financeiras, o porte do fundo que permita ele ter sempre caixa suficiente para fazer amortizações, pelo menos num cenário de dois anos para frente, para ficar bem tranquilo. Uma premissa de gestão ativa. O gestor sempre está ali reciclando o portfólio, porque esse principal pode ser usado para propagar a amortização do saldo devedor. Basicamente é isso. Você tem que contextualizar para entender como a alavancagem pode ou não gerar valor. Então, não é porque você tem essa alavancagem, essa dívida você já está no prejuízo. Tudo bem? Questão número 3. Se os FIIs pudessem reter 10% do lucro, não seria melhor que os atuais 5? Cada escolha é uma renúncia. Se você começa agora a reter mais 10, 15, 20, 30, você está diminuindo o payout, você está desfigurando ali o que seria um ativo basicamente usado para renda. Poderia ser melhor por um lado? Poderia ser melhor por outro lado também. Alguns investidores poderiam ficar aí com as suas rendas menores e de repente não gostarem. Fato é que a lei é clara no sentido de que é 95% do resultado semestral. E qualquer coisa que fuja disso, para que o fundo não se desenquadre, você tem que aprovar em assembleia por motivos extraordinários para aquele semestre. Então, se por ventura um fundo precisar reter mais do que os 5%, que seja para uma alavancagem, que talvez tenha tido algum problema, ou para fazer uma grande reforma sem precisar de emissão, ele pode chamar uma assembleia e buscar essa aprovação. Claro que os fundos ficando maiores, isso vai ficando mais difícil. Por outro lado, os fundos maiores, eles já têm naturalmente mais caixa, mais fluxo no sentido de compras e vendas a prazo. Então, você consegue equacionar isso melhor dentro da estrutura do fundo. Uma coisa importante de dizer, pessoal, deixa eu até colocar aqui uma ponderação. Quando você pega uma ação de uma empresa que tenha, por exemplo, 50% de payout, ou seja, ela te dá 50% em dividendos e esse 50% fica retido para que eles possam investir em projetos. Por isso que uma empresa tende a crescer mais do que um fundo imobiliário, porque você está dando uma parte em dividendos e retendo outra para investir. Tanto é que algumas empresas muito, muito, muito maduras que têm payouts elevadíssimos, essas empresas acabam se comportando muito parecido com o que é o fundo imobiliário. Já o fundo imobiliário, para crescer, ele cresce pela revaliação patrimonial, como a gente já falou outras vezes. Cresce também porque ele vai fazendo emissões, comprando novos imóveis, desinvestindo e fazendo uma reciclagem, uma gestão ativa, e isso vai gerando valor no tempo. Então, você tem que sempre ter esse entendimento de que o fundo imobiliário cresce por esse caminho. Esses 5% que são retidos são para despesas, às vezes, de capex, de pequeno porte, algumas manutenções nos prédios que precisam ser feitas. Mas, à medida que os fundos começarem a ficar cada vez maiores, esses 5% também vai ficando em valores absolutos maiores. Então, vai chegar uma hora, isso já está até acontecendo com alguns fundos imobiliários, que esse 5% é útil para fazer jus à amortização, esse 5% é útil para fazer uma mudança de uma fachada em algum empreendimento. Então, há sim a importância dos 5%. Mas, retomando o raciocínio da empresa, no fundo imobiliário, você tem um payout muito alto e cabe a você também comprar mais cotas. Então, vamos de novo, a ação tem 50% de payout, ela te paga 50% e retém 50% para investir em projeto dentro da empresa. Você está confiando na diretoria da empresa. Já no caso do fundo imobiliário, ele distribui 95%, cabe a você, fazendo uma analogia, o 50% está igual lá das ações. Mas os 45%, o que você pode fazer? Você pode comprar mais cotas desse fundo. Você pode reinvestir mais nesse fundo. Ou reinvestir em outros fundos. Então, olha que curioso. Enquanto em uma ação de uma empresa, ele retém uma parte, distribui a outra, e a retenção é para investir em projetos da própria empresa, no caso do fundo imobiliário, ele está dando para você a possibilidade de você investir em outros veículos que não sejam especificamente apenas fundos imobiliários ou o próprio fundo. Então, até te dá mais liberdade. Então, acho que esse é um conceito interessante que valeu encaixar aqui dentro dessa questão dos 10%, 5%. Eu já vi pessoas falando 10%, 5%, 15%, 20%. Eu acho que isso desfiguraria a proposta de um fundo imobiliário. Eu acho que, na prática, não mudaria muita coisa. E, de novo, à medida que você tiver fundos muito grandes, invariavelmente, esses 5% em termos absolutos vai ser suficientes para fazer eventuais investimentos. Agora, os investimentos de maior monta, eles virão naturalmente pela gestão ativa e também por novas emissões. O que não é ruim, tá? A gente já até mostrou isso em vídeos aqui recente, mostrando justamente que essa gestão ativa vai gerando valor e ela vai impulsionando os rendimentos por cota, a reavaliação patrimonial. Então, tem vários fundos que, nesses últimos 3 anos, entraram nessa rota nova de crescimento. Isso é visível, tá bom? Mas é um assunto que dá para a gente falar depois, tá bom? A gente pode explorar um pouco mais, pode até deixar seu comentário aqui, porque é um assunto que sempre você vai ter vários prismas, não é? Aqui eu estou trazendo o meu, mas não quer dizer que seja o único. Pelo contrário, eu imagino que as pessoas até podem ter uma visão diferente aí com relação a esse assunto, tá? Questão número 4. Como eu sei se o meu perfil é mais voltado para uma exposição a papel ou tijolo? Boa pergunta, hein? Primeiro que perfil é uma coisa muito complexa da gente definir aqui num vídeo de uma maneira ampla, tá? Então, esse é o seu primeiro ponto. Mas um outro ponto que eu gosto de ponderar é o seguinte, muito vai depender do que você tem que não seja fundo imobiliário. Vai dizer muito sobre você. Por exemplo, se você tem uma carteira muito voltada para as ações, para investimentos internacionais, de repente você tem um pouco mais de papel, não me parece ser um problema. Por outro lado, se você tem um perfil de já ter bastante renda fixa, ter algumas coisas em ações, mas de uma maneira bastante modesta, aí no caso dos fundos imobiliários, você ter um peso maior em tijolo me parece fazer mais sentido, tá? Mas de novo, é muito difícil definir aqui um perfil falando num vídeo. Mas aqui, acho que dá uma certa diretriz para você. Quinta, última e surpreendente pergunta. Quinta e última surpreendente pergunta. Excelentes imóveis e gestão mediana ou portfólio mediano com excelente gestão? É uma pergunta cruel aqui para responder. Não é fácil, né? Então, excelentes imóveis, mas uma gestão mediana ou imóveis medianos com uma gestão excelente? Como você colocou o ou e eu não quero te deixar sem resposta, se eu tiver que escolher, eu preferiria um portfólio mediano com uma gestão excelente, tá? Eu acho que, assim, quando você tem um portfólio mediano, bom, interessante, e você tem uma gestão que realmente sabe extrair valor, sabe fazer o ciclo imobiliário funcionar a favor do fundo, eu acho que isso, ter um time de engenharia bom, ter um time comercial bom, são profissionais que realmente estão antenados ali aos acontecimentos do dia a dia do mercado, isso tende a gerar um resultado melhor, às vezes, quando você tem um portfólio muito bom, mas, às vezes, a gestão não consegue dar esse timing correto, tá bom? É claro que o ideal é você ter excelentes fundos, portfólios, com excelentes gestores, né? Mas, e claro, isso é uma sintonia fina, é uma coisa que vai acontecendo também com o tempo, a gente entende que isso é um processo gradual também, é natural, que vá se buscando esse ajuste ao longo do tempo dentro da estratégia, dentro da tese do fundo. Mas, para não te deixar sem resposta aí, eu preferiria a segunda opção, o portfólio mediano com excelente gestão, tá certo? Pessoal, mais uma vez, quero lembrar vocês, estamos no aniversário da Sumo e, por isso, preparamos grandes ofertas na assinatura Premium na Black. Assine três anos pelo preço de dois na Premium ou na Black com preços exclusivos, acesse o link aqui na descrição e aproveite as ofertas e valores exclusivos, tá joia? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, uma boa semana a todos vocês e até a próxima. Valeu! Tchau! Tchau!